Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui para mais um vídeo de ovo de Páscoa. Todo ano eu venho gravar vários ovos de Páscoa, abrir aqui com vocês, mostrar para vocês, dar preço, informar valor, aonde comprei e o mais importante que todo mundo gosta, ver o brinde que vem, né? Então assim, essa série de abrindo ovo de Páscoa tem todo ano e já está no ar o segundo vídeo do canal desta série. Primeiro eu postei o vídeo de ovo de Páscoa dos ursinhos carinhosos, está incrível, estou adorando as visualizações que está dando, a repercussão que está dando esse vídeo, então é assim que eu gosto. E acabou de entrar o segundo vídeo da série que eu gravo mostrando na loja todos os ovos, preços, lançamentos deste ano. Então acabou de sair também o vídeo de ovos de Páscoa 2023. Então se você ainda não assistiu nenhum deles, pode maratonar a série aí que já tem vários, já tem dois vídeos, estou gravando o terceiro aqui para vocês, tá? Então primeiramente, deixe seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui, ativa o sininho de notificação, me siga no meu Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela e bora lá. Então vamos ao terceiro vídeo, mas o segundo de abrindo ovo de Páscoa, porque o terceiro, o segundo vídeo da série é mostrando todos assim na loja. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês. E no vídeo de hoje, eu vou abrir o ovo de Páscoa da Kinder Ovo dos Minions, que eu sei que vocês amam muito esse ovo de Páscoa. Kinder Ovo é, Kinder Ovo é clássico, né? Do ano inteiro. E ainda mais no ovo de Páscoa, eu sei que vocês gostam. Então, bora para o vídeo que eu vou estar mostrando tudinho para vocês, tá bom? Então bora lá. Deixa eu pegar ele aqui. Deve ter alguma tesourinha na mão para facilitar. E aqui está. Deixa eu botar ela aqui, para poder mostrar o ovo para vocês. É a clássica embalagem, né, gente? De todo ano do ovo de Páscoa, da Kinder Ovo, né? Aí eu gosto sempre de falar a validade. A validade está aqui, ó. Primeiro do 8 de 23. A capa dele, a frente dele, né? Que vem esse adesivo. Esse adesivo vem assim, ó. Kinder Ovo. Aí vem mostrando que vem com brinquedinho. E também você pode jogar com esse brinquedinho num jogo virtual, tá? É ovo de chocolate ao leite, com recheio ao leite. 100 gramas. E bora lá. Agora, gente, eu tenho percebido que todos os ovos de Páscoa deste ano estão vindo assim, bem grande. Alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Eu acho que é para as pessoas que têm algum problema com isso ficarem já ligadas, né? Chocolate ao leite, já falei. A embalagem é toda, né, amarela, com coral do Kinder Ovo. Aí aqui tem a faixa branca e coral. Então é assim. Esse Kinder Ovo, gente, eu comprei no Carrefour, tá? Eu paguei 58,49. Mas também está vendendo nas lojas americanas. E também, o ano passado, eu comprei no supermercado açaí. Porque ele, é... Lá no açaí, é o melhor preço. Mas acontece que... Acontece que eles ainda não colocaram e eu precisava comprar rápido para trazer para gravar para vocês. Então bora lá. Ele já vem com uma fitinha praticamente solta. É só você puxar. Só desenroscar assim, né? Como se fosse um durexzinho. Nem precisamos de tesoura, não. Você vai... Deu uma colada aqui. Você vai desenrolando ele. E aí ele abre. Deixa eu colar essa fitinha aqui na embalagem. Senão vai me atrapalhar. Então bora lá. Aí ele vem bem coladinho, né? Tem que dar uma puxadinha. E o ovo tá aqui. Conforme o clássico Kinder Ovo. Vem todo embaladinho. Tá vendo? Uma faca que eu venho no plástico. Deixa eu colocar aqui no chão. Aí vem nessa plásticozinho o ovo. Com o copinho, né? Que ele é embutido para não soltar. Aí você tira para você poder abrir. E é assim, gente, ó. Da palma da minha mão, mais ou menos. Tem uns que é maiores, tá? É mais... Esse é de 100 gramas. Tem outros modelos do Kinder Ovo que é maior. Eu vou puxar a abinha aqui. Pera aí. Para poder descolar o ovo para vocês. E, gente. O Kinder Ovo é o clássico ovo de Páscoa. O brinde vem dentro. E a gente não sabe o que é. Ele dá três opções de brinde. Mas a gente não sabe o que é. Porque hoje em dia, a maioria dos ovos, o brinde já vem mostrando lá de fora. Por um lado é bom. Porque você compra aquilo que você está vendo. Por um outro, perde um pouco a essência de ovo de Páscoa. Porque antigamente, era surpresa, surpresa mesmo. Então, assim que a gente abre, que você aperta, ele já solta as duas bandas, né? E você já consegue pegar o brinde. Esse, como é um ovo de 100 gramas menorzinho, a cápsula é menorzinha, tá? Os outros brinquedos, consequentemente, devem ser maiores. Deixa eu fechar aqui. É bom que é um lugar que dá para você abrir, comer, guardar e fica fechadinho, né? Então, assim, é bem legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. E aqui está o brinde. Veio nessa cápsulazinha, a surpresinha, né? Na cápsula menor. E é só a gente apertar aqui na lateral para ela abrir. Tenho cuidado, senão eu vou tudo longe. Ups. Abri. Aqui vem os papéis. Vem esse aqui, né? De aviso que sempre vem. Vem esse daqui, que é um cenáriozinho para o brinquedo. Tem este lado e este do cenário. Mais um papelzinho. Que é onde fala. Onde tem QR Code para você escanear no aplicativo para poder jogar o joguinho virtual. E aqui mostrando os outros modelos que poderia ter vindo. Pelo que a gente está vendo, veio esse aqui, né? Mas poderia ter vindo esse, que é o Minions numa moto. Ou esse daqui, que é o Minions surfando. Eu, gente, para falar a verdade, eu tinha preferência por esse aqui. Que eu achei mais bonitinho. Até o da moto. Esse daqui eu não tinha gostado muito, não. Mas esse daqui que eu tinha gostado mais. Mas também é bonitinho. Então, bora lá. Vamos montar aqui. Tem bastante peças. Vem uma. Duas. Três. E o Minions. Pera aí. Aqui a gente consegue perceber. Que é um túnelzinho. E ele fica dentro da boca desse dragão, né? Quer dizer. Então, é assim que ele fica. Encaixa, gente. Mas é fácil. Tem que ver qual a parte do fundo. Saber como que é esse encaixe, né? A gente acha que é fácil, mas às vezes ele é não, gente. Vamos lá. Pera aí. Primeiro você vai prender as duas partes da boca. Acho que é isso. Deixa eu ver se agora vai entrar isso aqui. Não. Tinha que ter entrado junto. Então, vamos lá. Pera aí. Vamos abrir aqui de novo a boca. Tem que encaixar junto. Não sei se o lado furado é pra frente. O lado fechadinho com certeza tem que ficar pra frente, né? Como se fosse a boca. Deixa eu montar aqui. Pra ver se é isso. É, gente. A gente vai achar até um pouco um brinquedo assim complicado. Pra criança montar. Deixa eu ver aqui no papel. Como que fica. Ah, isso é a parte de trás do corpo. Aí fica uma boca aberta aí embaixo. E outra em cima, é isso? Isso aqui fica, eu acho, assim. Deixa eu ver aqui. De cabeça pra baixo. Olha. Assim. Aí tem a parte que é do dente aqui aberto. Acho que é esse aqui. Gente, eu achei bem complicado. Ah, consegui, ó. De um lado da cabeça tem um pino bem grosso. Então, você vai encaixar isso aqui, tá vendo? De cabeça pra baixo. Aí você já vai pegar o Minions e colocar aqui dentro, virado pra fora, né? Que é onde ele vai ficar preso. Porque senão depois ele não entra. Você já tem que prender com ele aqui dentro. Se eu não me engano. Eu achei, gente, sinceramente, bonitinho. Mas bem complicado, assim, pra uma criança montar, né? Teria mesmo que dar o responsável pra montar. Ops. Porque os Minions ficam bem aqui na beira mesmo da boca, né? Deixa eu abrir só um pouquinho. Caramba, gente. Achei difícil esse brinquedo, hein? Agora foi. Fica meio preso, meio solto. Se eu não montei errado, mas eu acho que é assim mesmo. Então, ele é assim, ó. Fica o dragãozinho. E o Minions fica como se tivesse sido engolido, né? Se tivesse preso, agora sim, se tivesse preso na boca dele. Ops. Ele não fica preso, preso, né? Mas você vê que encaixa ele aqui, assim. Assim, mas... Ops. Viu? Não fica preso, não. Ele só entra aqui na boca aqui. Dá pra você colocar depois de montar. Ó. Então, tem essa parte aqui, ó. Que ela fica se mexendo. E tem o dragãozinho, né? Que parece aqueles dragões japoneses, né? Por isso que tem um cenário ali mostrando que é japonês. E ele aqui na frente. Olha que gracinha. Eu achei um brinquedinho bem bonitinho, bem legal. Com certeza a criança vai gostar. Só achei um pouco difícil e mal informativo. Não tem mostrando como montar. Mas depois que você pega o jeito, vai, né? E ele fica soltinho aqui dentro mesmo. Em cima é assim. Embaixo também é todo abertinho. E você coloca ele aqui. Pera aí. É difícil equilibrar ele aqui, gente. Mas tudo bem. Coloca. Tinha que ter uma partezinha que encaixasse ele, né? E não ficasse solto. Mas é isso aí. Ó. Foi esse brinquedo que veio no meu. Eu já mostrei pra vocês as outras opções que poderiam vir. Mas no meu veio esse daqui. O dragão japonês. Com um minhozinho numa plaquinha, né? Ele é bem pequenininho. Esse daqui é mais ou menos a palma da mão, ó. Mas o minho, como tem que entrar na boca dele, é bem pequeno. Então foi esse o vídeo. Ah, vou mostrar pra vocês a embalagem. Eu sempre mostro. Mas é uma embalagem tradicional de ovo de páscoa. Pender ovo dos milhos, né? Vem vários desenhos de milho. Normal. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Então se você gostou, já deixe seu like. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Ative o sininho de notificação. Me siga no meu Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela. E esse daqui, como eu mostrei pra vocês, ó. São as opções que poderiam ter vindo. Mas o meu veio esse aqui, né? O dragão japonês. Então foi esse o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.